Presidente Jair Bolsonaro vetou o uso de quase 9 bilhões de reais para o combate ao coronavírus. O dinheiro pertencia a um fundo inativo há mais de 30 anos e seria repassado para estados, Distrito Federal e municípios. Fundo de reserva monetária foi criado em 1966 para que o Banco Central tivesse recursos para atuar nos mercados de câmbio e de títulos. Ele estava inativo desde 1988. No ano passado, o governo editou uma medida provisória liberando dinheiro, 8 bilhões e 600 milhões de reais para o pagamento da dívida pública federal. Ao analisar a MP, os parlamentares mudaram a destinação para o combate à Covid-19. O repasse para estados, Distrito Federal e municípios foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro quando sancionou a lei publicada hoje no Diário Oficial da União. Nas razões para justificar o veto, Bolsonaro afirmou que deputados e senadores, ao alterar a destinação final dos recursos oriundos da extinção do fundo, violam o princípio constitucional, que proíbe emendas parlamentares de aumentar despesas em projetos de iniciativa exclusiva do presidente da República. Agora, cabe ao Congresso analisar o veto presidencial que poderá ser mantido ou derrubado.